Olá pessoal, nessa vídeo-aula trataremos do assunto estruturas de mercado. Ah, mas por que falar de estruturas de mercado? A gente vai falar de segmentação de mercado? Não diretamente de segmentação de mercado. Mas de como, em termos de poder, de concentração, de quem dita as regras, digamos assim, de como esses mercados se estruturam. Ah, professor, mas demanda de oferta? A gente tem uma economia 100% liberal, que as forças de mercado determinam ali o equilíbrio? Não. A gente já falou de regimes mistos. A gente tem uma intervenção estatal, principalmente para gerar estabilização, por exemplo. Nesse tipo de ação, quando a gente fala de poder de concentração de mercado. A gente existe vários órgãos que fazem esse tipo de regulação também, por função do Estado. Mas não vamos falar disso agora. Mas então, não é perfeito? Os mercados falham? Sim, os mercados falham. A gente também vai falar um pouco mais sobre isso em outras aulas. Mas, dado que os mercados falham, e eles falham devido várias questões. Mas como é que eles se estruturam? Como é que funcionam? Como é que é determinado preço, lucro? E aí, o que é que determina, muitas vezes, uma intervenção estatal? Ou de políticas públicas para melhorar isso? Então, vamos entender isso agora. Os mercados, eles não são perfeitos. E eles se estruturam de diversas formas. Eles podem se estruturar quanto ao grau de concentração. Quanto ao grau de diferenciação de produto. Concentração em termos de DT, grandes fatias, tantos por cento ali, do mercado. Ou x, y por cento. Quanto à diferenciação de produto. A gente tem que entender que não existem mais, digamos, produtos puramente homogêneos. Ou seja, iguais em tudo. Muitas vezes, hoje, a gente tem bens que uma embalagem. Ou até a própria propaganda. Ou a forma como ela é apresentada. Tem um diferencial. Então, a gente tem produtos diferenciados. A gente tem diferenciação dos mercados. Tem a questão do grau de dificuldades ou barreiras à entrada. Então, uma agente econômica que entra num mercado específico, por exemplo, de petróleo. Não é tão fácil assim ou não entrar. Há barreiras ou não. Então, todos esses fatores justificam uma classificação e uma estruturação aí do mercado. Principalmente, também, em termos de determinação de preço e lucro. Que é o que, digamos, se a gente pensar só do lado da firma, só do lado do ofertante, do empresário, é o que ele tem interesse mesmo. Então, existem várias formas de estruturas. Várias estruturas, né? E umas características, digamos assim, cruciais são o número de empresas, o tipo de produto que é ofertado ali naquele mercado específico e se existe ou não barreiras. Então, a gente tem mercados com muitas empresas em que os bens tendem a ser homogêneos. Na verdade, dificilmente acontece, mas, digamos, podem se aproximar. E aí, se aproximam de uma concorrência perfeita. A gente não tem uma concorrência pura e perfeita, digamos assim, de forma real. Mas, digamos, alguns mercados, como o de hortifruti e grangeiros, por exemplo, se aproximam. Porque os bens não têm tanta diferenciação assim, né? Claro que hoje já tem aquela questão dos orgânicos, etc. Mas, digamos, que é um mercado ainda que se aproxima de uma competição pura ou perfeita. E tem já mercados que têm muitas firmas, né? Não há tantas barreiras à entrada ali, mas que têm uma diferenciação, né? No produto, seja na sua embalagem, seja no seu comercial, seja num plan, seja numa questão de crédito, enfim. Existe ali uma diferenciação. Existem mercados, que é o que a gente chama de oligopólio, por exemplo, em que um bem pode ser homogêneo ou não, pode haver diferenciação, mas tem poucas empresas ali que têm, digamos, o grande market share ou fatia dele. Ou tem um monopólio também, em que eu tenho só uma firma que oferta aquele bem. E o produto, ele é único. Como também existe o caso dos monopólios naturais, né? Que são regulamentados pelo Estado, como o caso de energia. Em muitos municípios também a questão de saneamento, tá? Então, essa é uma das formas de classificar o mercado quanto ao número, né? E os tipos de produto. E isso, essa questão da diferenciação, por que ela é importante? Porque a partir do momento que há uma diferenciação, e isso faz com que o consumidor compre mais ou menos, automaticamente desloca a curva, por exemplo, de demanda. Então, altere o equilíbrio de mercado que a gente já fez em outras aulas. Então, isso tem um peso muito grande na análise do equilíbrio microeconômico ali das firmas e consumidores. E quanto ao tipo de mercado, né? A gente tem vários outros, né? Em relação a outras classificações contra controle de preço, condições de entrada. Então, por exemplo, em uma concorrência perfeita ou pura, não vai haver barreiras de entrada de novas firmas. Numa monopolítica também não, né? Vai haver só uma diferenciação, que é o caso que a gente falou, quando há diferenciação. No oligopólio, vai existir barreiras. Há revistas que muitas vezes, como é o caso, por exemplo, da OPEP, né? No petróleo, que há uma combinação de preços ali, as grandes empresas que não entrarem naquele jogo, ou adotam aquele preço, ou são expulsas, né? E há um monopólio que há 100% de barreira, né? Uma empresa única ali que oferta isso. E é importante vocês entenderem justamente essa questão do oligopólio, porque a partir do momento em que há um certo domínio, né? Digamos assim, não formal daquilo, no caso do oligopólio, ele é formal, como é o caso da OPEP. Mas há questões, muitas vezes, em que essas estruturas fazem acordos informais, que eles se tornam crimes, né? Contra a concorrência, né? Para expulsar pequenos empreendedores, ou pequenas empresas, ou, muitas vezes, também concentrar mais ali só naqueles que já estão dentro do jogo. Então, isso é importante, por isso que eu falei aqui, de entender essas estruturas, porque a gente também tem políticas públicas voltadas para isso. E o gestor público deve entender como o mercado também se concentra, como ele está estruturado, tá? Então, é importante vocês lerem os materiais, rever todos esses pontos que eu já falei, quanto a existência, o tipo de bem, como se concentra, né? Tanto na concorrência perfeita, por mais que ela não seja um modelo ali ideal, né? Ou não seria ideal a palavra, mas o modelo real que existe a 100% na sociedade, mas é um modelo ali que seria o ideal, né? Que todo mundo tivesse acesso ao mesmo livro de informação, os produtos tendessem a ser homogêneos, né? E, automaticamente, traria a ideia, né? Teoricamente, um bem-estar para a sociedade como um todo, digamos assim. E a concorrência monopolística também, a importância da diferenciação, há casos em que é necessário haver um monopólio no mercado, mas lembrando que ele impõe barreiras, e o oligopólio é uma forma ali de tentar concentrar, né? As empresas que realmente têm grande expertise naquela área, mas a partir do momento que há acordos informais, isso se torna crime contra a concorrência, como eu já falei, e é necessária uma intervenção do mercado por diversas ações e políticas públicas, né? Então, é isso que eu tinha para falar nessa aula de estudos de mercado, desejo bons estudos a todos e todas, e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti